Tá embrasa, embrasada de uísque, bebendo seu copão Com a água colorida, mexendo o popozão Esse é o DJ Davi, o cara é boladão Quando ele aperta o play, tu mexe o rabetão Mas escuta o RD, eu falo com carinho Desce e sobe, desce e sobe, agora joga de latim Desce e sobe, desce e sobe, eu vou sarrando com carinho Desce e sobe, desce e sobe, agora joga de latim Desce e sobe, desce e sobe, eu vou sarrando com carinho Esse é o DJ Davi, vai falar no sapatito Então desce e sobe, desce e sobe, agora joga de latim Esse é o DJ Davi, o cara é boladão Quando ele aperta o play, tu mexe o rabetão Mas escuta o RD, eu falo com carinho Desce e sobe, desce e sobe, agora joga de latim Desce e sobe, desce e sobe, eu vou sarrando com carinho Com a água colorida, mexendo o popozão Esse é o DJ Davi, o cara é boladão Quando ele aperta o play, tu mexe o rabetão Mas escuta o RD, eu falo com carinho Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Desce e sobe, agora joga de latim Esse é o DJ Davi, o cara é boladão Quando ele aperta o play, tu mexe o rabetão Mas escuta o RD, eu falo com carinho Desce e sobe, desce e sobe, agora joga de latim Desce e sobe, desce e sobe, eu vou sarrando com carinho Esse é o DJ Davi Esse é o DJ Davi Desce, desce, desce